Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. Baixe o aplicativo na Play Store. Programação 24 horas no ar. Novidades para 2024. Baixe o aplicativo na Play Store. Programação 24 horas no ar. Web TV Cidade Janaúba e Serra Geral. A sua nova TV. Professores da rede estadual decidem uma agenda de paralisações. Eles se reuniram em Belo Horizonte para decidir uma agenda pessoal de novas paralisações que vai até o final do mês de maio. Acompanhe conosco na tela. A categoria aprovou em Assembleia paralisações regionais que vão acontecer até o fim do mês de maio. Cada região do estado vai parar em dias diferentes. Na capital e região metropolitana, dia 23 de abril. Dia 26 de abril na Zona da Mata. 13 de maio no leste e Vales do Aço e do Mucuri. No Jequitinhonha em Norte, 17 de maio. Triângulo Noroeste e Alto Paranaíba, 20 de maio. E 24 de maio no Sul e Centro-Oeste. Há ainda a previsão de que todo o funcionalismo estadual cruze os braços no dia 8 de maio. E no dia 29, outra paralisação geral da educação para a nova Assembleia. Atividade de paralisações regionais que nós nunca fizemos antes no estado. Não é porque a gente gosta de paralisar, não é porque a gente gosta de via Belo Horizonte. Nós estamos fazendo paralisações porque as condições de trabalho estão graves. Porque as pessoas estão doentes, porque o salário é miserável. E o governo finge que não é com ele. impõe um processo de reposição que é duro para a nossa categoria, sem que ele tenha cumprido a sua parte. É isso mesmo, tem que ter estratégias que pressionem o governo do estado. Lamentavelmente, o governo tem optado pela criminalização e judicialização do movimento para não ter que ser pressionado para realizar a negociação. Então, meu apoio na Comissão de Educação. Nós estamos lá sempre fazendo as parcerias, recebendo a categoria nas lutas gerais ou específicas e continuaremos assim. A principal reivindicação dos professores é o pagamento do piso salarial nacional de cerca de R$ 4.600,00 para uma carga horária de até 40 horas semanais. Segundo representantes da categoria, hoje a média salarial no estado é de R$ 2.600,00. O sindicato pede ainda a convocação dos aprovados no concurso de 2017, melhorias no atendimento do Ipseng, o Instituto de Previdência dos Servidores e direitos iguais para efetivos e contratados. No último dia 3, a categoria se reuniu com representantes do governo Zema. A secretária de Planejamento, Luísa Barreto, disse que o Executivo só pode conceder reajuste de até 3,62%, o que não foi aceito pelos sindicalistas, que pedem 72% para chegar ao valor do piso nacional. Pois é, pessoal, vocês puderam acompanhar tudo o que aconteceu nessa reunião que aconteceu lá na cidade de Belo Horizonte, onde professores da rede estadual decidem em paralisações. Ou seja, é importante ter essas reuniões acontecerem e é importante também que o governador de Minas Gerais se sensibilize. Ou seja, chegue em um acordo aí, porque senão, pessoal, vai parar tudo. Vai parar tudo. E se parar a educação no nosso estado de Minas Gerais, como vai ficar aí as crianças, os adolescentes? Vai ficar muito complicado, né?